Hoje temos aqui uma raridade absoluta, é um Itachi D800 Tape Deck super luxuoso Clássico demais e muito conservado, além de gravar muito bem esse deck 3 cabeças, você monitora a sua gravação Você já vai acompanhando como sai gravada a fita e você pode fazer ajustes mais específicos ao seu gosto Sem ter que retornar ao via cassete, voltar tudo atrás e depois não sair bom A gente está vendo o modelo dele aí, ele funciona de 100 até 250 volts Aparelho japonês, está aí o seletor de voltagem com todas as descrições também Aqui os RCA para você ter a entrada e saída e tem também conexão DIN Ele ainda tem um aterramento aqui no cantinho esquerdo A gente vê aqui por trás do gabinete em muito bom estado Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente volta já já para ver esse aparelho em ação Virei aqui o deck, nós vamos poder apreciar esse lindo Itachi Nós vamos vendo aqui gabinete, partes superiores laterais, a gente está vendo um gabinete muito preservado Uma descoloração aqui, tá? Normal aí, nada que impressione muito Mas olha a beleza desse aparelho, gente Coisa linda demais, né? Vamos ligar aqui, ó Dá uma olhada no charme desses VUs Realmente impressionante É um D800 Iluminação interior Vocês estão vendo aqui a portinha, né? É pequena, né? Não cabe uma cassete Vamos ver lá dentro, ó Bom, vamos abrir de novo aqui para ver É tudo muito charmoso nesse aparelho A fita corre lá dentro, a cabeça está lá no fundo Muito legal, né? Aqui você seleciona, busca ou então o tape, né? Você tem aí um aparelho que é três cabeças Você pode monitorar a gravação dele E para isso, eu vou usar uma cassete Vocês sabem, né? Eu uso sempre uma cassete ruinzinha, né? Porque se com a ruim funciona Com a boa vai funcionar bem melhor A cassete está alojada lá Eu vou dar um pouquinho aqui Para ir para frente Porque ela estava um pouquinho frouxa Bom, vamos lá Aqui a gente liga, né? E ele sempre acende aqui Você tem uma seleção ferro normal e clomo, né? Eu vou pôr aqui normal E nós temos aqui Dolby também funcionando Ele tem teste e regulagens de VU Para você acionar aqui por fora, né? Muito legal Ele tem memória Filtro E tem o que? Aqui o que você seleciona Micro Microfone ou Adin Então, aparelho bem legal Aqui você tem os níveis de gravação Interno e externo Você tem esquerdo e direito E de saída também Esquerdo e direito Tem o interno e o externo Você põe a saída aqui também Ele tem conexão de fone De microfone O aparelho está com as teclas Todas alinhadas Lindíssima Toda a serigrafia Excelente É um três cabeças aí Legítimo, né? Aqui tem um descascadinho É um papel Explicando como a cassete deve ser colocada e retirada Enfim Tem um pequeno descascado aqui Eu não tirei a etiqueta Deixei original Poderia tirar e não apareceria esse descascado Mas o aparelho fica assim Original, né? A gente vai zerar ele aqui, ó A gente já colocou a cassete A gente vai pôr ele então para gravar Vamos dar pausa aqui Vamos pegar play e rec aqui Ele já acendeu Ele está em tape Nós vamos monitorar a gravação Eu vou colocar aqui para gravar E vou soltar aqui, ó Coloquei em tape aqui Por isso que abaixou Coloquei em tape aqui E nós vamos Regular aqui Vamos dar uma reguladinha aqui nos VUs Tá? Vamos aumentar aqui a saída dele Vamos aumentar o volume Fiz uma regulagem básica aqui Para a gente poder acompanhar A fita lá rodando Aqui também rodando Vou aumentar um pouquinho agora Canal lado esquerdo E aqui Canal lado direito E aqui Vou baixar aqui o volume. Muito legal ver toda essa frente aluminizada aqui e os acabamentos também, né? Muito perfeitos, o aparelho muito cuidado. É bonito de ver e de ouvir. Bom, a gente já tem aí 28 ciclos aproximadamente. Eu vou dar uma parada aqui. A gente vai ver ele funcionar então pra frente. Eu até já fiz isso daí. E nós vamos voltar também pra ver como ficou. Aliás, nós já vimos que estávamos mesmo monitorando a gravação, tá certo? Então aqui já tá bom. Vamos colocar aqui e vamos ver de novo agora somente o tape deck. Dá gosto de ver funcionando. É claro, você pode abaixar a tampinha dele. Fica super protegido também. E não tem gravação abafada não, hein? É uma gravação bem legal. É isso aí, gente. Itachi T800. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. A gente se encontra no próximo vídeo aí. Se Deus quiser, grande abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.